E fazemos a malandro com a orelha de fora, não? Ah, tu também és dessas? Fiz rádio a vida inteira, não é? Eu trabalhei em todas as rádios, até na emissora nacional, meu amigo. Ora, isto há uma coisa que eu acho que não sabia. É verdade. Deixa, espera aí, vamos começar isto oficialmente. Espera aí, que eu tenho que começar isto oficialmente. Só os patronos estão a ver isto porque são os privilegiados, porque são de 5 dólares ou mais, mas eu tenho que dar início a isto. Desculpa. Olá a todos. Porquê que eu me estou a rir? Se calhar porque estou nervoso. Não, não estou nervoso. Claro que não. Porquê que eu estou a dizer isto? Nem sequer estou nervoso, mas fica bem. Fica bem dizer que estou nervoso. Mas se disser muitas vezes estar nervoso acaba por ficar. Acaba por ficar. Mas se calhar devia estar nervoso, porque estou à frente de uma... Obrigado, Chico. De uma senhora que é um nome incontornável da nossa televisão e que todos nós crescemos a ver em inúmeros programas de televisão. Mas agora em conversa pré-gravação eu tinha-me esquecido, se é que eu não sabia, que tu vieste da rádio. É isso? Eu não fazia ideia. Eu vim da rádio como produtora, mas eu fiz rádio... Deixa-me dizer o teu nome. Teresa Guilherme. Teresa Guilherme. Caso não reconheçam esta cara. É aquela parte, dizem o teu nome, tu ficas muito nervoso. E agora? E tu... Porquê que eu me tinha isto? Não, hoje não está a acontecer. Mas porquê que eu me tinha isto? Porque... Ai meu Deus, meu Deus, que é a minha... Agora é tarde, agora é tarde. Agora é tarde. Estás aqui agora a aguentar. Sim. E... Tu vens da rádio, portanto. Eu ia dizer que sim, é a emissão nacional que estava a falar. Era como produtora. Foi como eu comecei nestas andanças artísticas. Estavas a falar de que anos? Só para ciclo básico. Ah, eu sei lá. Eu sei dizer que idade é que eu tinha, mas eu não sou nada de fazer essas matemáticas. Eu sou muito mal desde que passou o século. É tudo o século passado. Foi o século passado. Eu tinha pai 23 anos, 22 anos. Era uma menina. Era uma menina. E comecei a fazer produção de rádio quando ainda se chamava-se secretária. Era secretária. Não era secretária de produção, como havia a palavra, não é? E comecei a fazer um programa com o Raldurão, que era só o domingo, mas que tinha uma grande agenda. Ou seja, eu tinha teatro radiofónico com o Nicolau, com o Francisco Nicolau, sempre comecei logo com o Vitor Norte. Era uma grupeta maravilha. E tinha entrevistas a políticos, entrevistas imprevistas que o Rol fazia. Portanto, era uma coisa que se preparava ao longo da semana inteira e depois ao domingo que ia para o ano em direto, essas partes gravadas, obviamente, mas as pessoas podiam fazer perguntas e havia... E foi aí que eu aprendi coisas que eu adoro até hoje. Por exemplo, edição. Eu, a edição, nessa altura, era feita, maravilhosa, com bobinas daquelas bobinas e então cortava-se. Era literalmente corte e cola. Exatamente. Uma tesourinha e com fita e cola colava-se e depois, para se editar, era assim, era daqui e ali, cortava-se, colava-se, era maravilhosa. Era muito giro, muito giro, mas demorava séculos. Sim, era outra época. E não havia margem para erro, não é? Não, mas era uma coisa que eu acho que eu aprendi, por ser aquela entrega, havia ali uma entrega, não havia muito, na verdade não havia muitos sítios onde trabalhar, era difícil entrar naquele meio, havia meia dúzia de pessoas conhecidas, o Rol era uma das sete pessoas conhecidas naquela altura, havia o Julio Isidro, havia o Carlos Cruz, havia muito poucas pessoas conhecidas, só havia a RTP, não é? Sim. E também não havia muitos sítios onde eu trabalhava, já havia a comercial Penso, eu mas não tinha acessado. Tu sentias o privilégio de estares naquela equipa. A palavra privilégio não entra. Não curtes? Não entra. Porquê? Não sentias privilegiada? Espera aí, espera aí, já nos vamos chatear. Não, espera lá, eu não me sinto nunca privilegiada com coisa nenhuma, sinto-me a curtir, mas privilegiada, as palavras muito pouposas não me cabem, não me servem. E naquela altura também o que eu achava era aquilo muito divertido, porque o pânico da minha vida, quando eu era adolescente, era ter um trabalho que fosse regular, às mesmas horas, a vida inteira, a fazer a mesma coisa, eu tinha esse pânico, fosse o que fosse. Eu não queria a rotina a mim, há um amigo meu que diz que eu confundo estabilidade com estaticidade. Portanto, tenho essa necessidade da mudança. Mas as pessoas têm necessidade da segurança para viver, e eu não, eu tenho necessidade da insegurança. Não, e sobretudo, mesmo sem situar a década, estamos a falar de uma outra altura, onde isso era o que mais se almojava, a pessoa queria era segurança. Hoje em dia o paradigma mudou. Não, tu estás enganado. Mas naquela altura não se queria isso. Não, naquela altura isso era completamente... Não, tu tens que arranjar um trabalho para a vida toda. Um emprego. Não, e para a vida toda. Minha mãe queria que eu fosse trabalhar para o Banco de Portugal. Pronto. É verdade. A mãe do Herman também queria. Pronto. O que, sim, mas naquela altura era natural, entende-me? As pessoas iam mesmo arranjar um emprego. Podia ser um emprego que elas não gostassem. Não havia esta... E quem estudava, quem ia para a universidade estudar medicina, ia ser médico. Sim, para toda a vida. Para toda a vida. E quem é advogado ou outra coisa. Também não havia 3.800 curtos como há agora, não é? Há muita coisa. Mas as pessoas muitas vezes estudam e o mais banal hoje em dia, vou acabar por fazer o trabalho completamente diferente, não é? Isso não era... Não por opção, mas enfim... Sim, não é por opção. Porque sim. Porque a vida é assim. Eu tinha um grande trauma quando era adolescente, que era... Eu achava que não tinha vocação para nada. E eu ouvia as minhas coleguinhas dizerem que queriam ser médicas, lá está, ou queriam ser donas de casa, ou o que fosse. E eu vivia no pânico. Eu não tenho nada para dizer. Olha, não tenho terra, que eu sou de Lisboa, era um trauma que eu tinha, que as minhas amigas iam todas para a terra. Para a terra? E eu não tinha terra, porque era a família toda de Lisboa e pronto. E eu não tinha terra. E também tinha este trauma, que não tinha vocação. Não tinha uma vocação, não sabia o que é que queria ser. Só sabia que queria treinar, que era uma coisa que naquela altura ninguém treinava, mas queria ir para um ginásio, só ouvir o ginásio com o Português em Lisboa. O que? Treinar e pá, eu adorava aulas de ginástica, aulas de dança, aulas de tudo. Maluca! Completamente. Tudo que fosse movimento, sabes? Eu nasci hiperactiva, não é? Não no sentido hiperactivo do problema, não é? Sim, do problema, não patológico. Mas hiperactiva, ainda hoje eu não leio um livro, eu leio três ou quatro livros ao mesmo tempo sempre. Eu não estou, ao contrário dos homens, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas nós mulheres conseguimos. Fui apanhada há bocadinho a tentar falar contigo e mexer no telemóvel. Mas isso é uma coisa natural nos homens. É verdade. E natural nas mulheres, também somos capazes de fazer... Multitásquica. Sim, sim. Mas eu tenho essa necessidade. Portanto, tudo que fosse movimento era bom. E já que eu não tinha uma vocação, não é? Que acabei por descobrir que tinha, exatamente voltando ao princípio da nossa conversa, quando comecei a produzir, sem saber o que era produzir, a secretariar aquele programa de rádio que se chamava Vozes e Nozes, nome posto pelo nosso querido Nicolau Brana. E que teve imenso sucesso, durou imenso tempo, imenso tempo, era a manhã inteira e durou imenso anos. Sim. E que depois tinha um patrocinador, que eram as armas ancheadas, são de antiga, que ainda não estavam... Ainda não tinha ordem, estava on fire. Estava on fire, mas era porque era um belo de um patrocinador e que depois íamos fazer transmissões em direto de lá, que não era uma coisa tão comum assim. Sim. E depois, uma vez, fomos fazer uma transmissão em direto de Valdelobo no Algarve, não pergunto porquê, porque eu já não me lembro, e... Já estou com uma armália, não me lembro, não me lembro. E depois aí encontrei o Abel Dias, que por sua vez acabou por dizer, pergunto, esta é tão despachada... Eu organizava grandes festas, levava jornalistas para mostrar... Portanto, na verdade, eu comecei a fazer uma empresa de comunicação, que foi a primeira de todas... Sem saberes. Sem saber. Comecei a ser produtora também sem saber, porque uma ninguém era produtora. Relações públicas, sem saber. Relações públicas, que era uma... não existia, é tudo coisas que não existiam. E formei a primeira empresa de eventos, a partir daí, que também não existia nenhuma empresa de eventos ainda. E a menina durou muitos anos sozinha. Que se chamava A Ver Se Pega. E pegou. E pegou. Porque foi a partir daí que eu descobri que o meu gozo, já que eu não podia ser artista, que o meu problema dos artistas é que a minha casa estava cheia de artistas. O meu pai e a minha mãe cantavam, não é? Sim. E atores, toda a casa era assim e eu não tinha nenhum talento. Achava eu. Eu ainda estudei teatro e essas coisas todas. Mas achava... Mas há aí uma... Bem, isso é outra parte da conversa. Há aí uma atriz que sempre existiu, não é? Sim. Eu gostava, sempre gostei muito e continuo a gostar, mas que ela não... Mas eu era muito tímida, não é? Imagina que neste Voz Inossos, o Nick e o Nicholson, diziam como é possível... Diziam nos últimos anos, não é? Como é possível... Nós nos lembrámos daquela miúda com 20 anos que não era... Eu não conseguia dizer... Às vezes era preciso no teatro radiofónico, era a brincar, não é? Era preciso dizer... Aqui está uma carta, senhor. Sim, 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 sim. E eu não conseguia dizer. Põe-lhe... Diz-lhe... Não conseguia dizer nada. E depois, de repente, quando nos ateia a falar... Olha, nunca mais... Então, vou fazer-te aqui uma pergunta, passado estes alguns aninhos, desde esse tempo, poucos. Como é que te definirias agora? A Teresa Guilherme é o quê? É... Eu acho que eu sou um bocado imparável. 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 No bom e no mau sentido. Então, imparável... No mau sentido, porque ser imparável é uma... É por mais que tu queiras parar e não estás sempre à procura de uma coisa nova, e tu tens que fazer, porque senão começas a... Eu tenho altas neuras se eu não fizer nada. Eu adoro ir de férias, vamos lá ver. Adoro estar a mim de férias, levo-me esses livros, levo-me essa música, levo-me... Tenho que dar-me dos passeios, fazer tudo o que há para fazer. Pronto, um bocadinho agitada. Mas, mas adoro férias, adoro viajar, essas coisas todas. Mas, eu tenho que ter algum projeto, tenho que ter alguma coisa para fazer. E é nesse... Não sou nada agarrada ao meu passado, como... Por isso é que eu tenho que essas palavras, levo-me, homenagens... Privilégio. O privilégio, essas coisas todas me... Sim, mas não te definires como... Ok, empresária é muito redutor. Empresária é muito redutor. Tu não és uma empresária. Ah, não, eu sou uma comunicadora, claramente, não é? Sim. E acho que, se eu tivesse que dizer outra coisa... Vou dizer uma... Olha, agora vou dizer uma coisa muito... Eu acho que eu sou uma boa pessoa. Ok. Também para o bem e para o mal, porque as boas pessoas às vezes são só tontas, não é? Sim. E deixam-se enganar com facilidade, que é verdade. Mas a intenção é que tudo seja feliz, tudo um bocadinho Disney, que há um lado bom em tudo. Eu hoje, por acaso, desculpa interromper, Tereza, eu hoje, por acaso, fiz um post no meu Instagram. Não sei se tu és muito ativa no Instagram ou não. Ativa e sim, no Instagram, no Facebook, no site também, tudo e mais a boas. Já aqui vou. E vamos falar dos teus inúmeros projetos, que eu tenho assim uma ideia muito vaga do que é que estás a fazer. Com certeza estás a fazer alguma coisa, nova. Mas hoje pôs uma coisa no Instagram que fala sobre... Apeteceu-me partilhar isto, porque as pessoas confundem gentileza com fraqueza. E eu acho que a gentileza é exatamente o oposto da fraqueza. Sim. Uma pessoa gentil é uma pessoa que sabe controlar, que tem autocontrole, que está segura de si. As pessoas nervosas, brutas, mal educadas, ríspidas, são as pessoas mais fracas. São as pessoas que não se controlam e que têm que impor. E têm medo, não é? E têm medo. E há muita insegurança. Há muita insegurança. E tive que partilhar. Foi um momento pseudofilosófico, porque também há lugar para a pseudofilosofia no Instagram. Sem nenhuma das tuas gracinhas, das tuas irmias. Olha que é difícil. É verdade. E quando fiz o convite, tu elogiaste muito a minha fase... Como é que tu disseste? Foi alguma coisa de verão, não é? Verão. Que tu gostaste muito das minhas fotos de verão, que eu investi muito na... Não, estávamos muito a giro. Estava giro, estava giro. E mostraram... É um lado que... Mas brincando com isso, não é? Sim. Portanto, é o galã que brinca com o... Não leva muito a sério. Não leva muito a sério. Mas há ali uma coisa muito protetora das mulheres. Mesmo que esteja com barba rija e um aspecto másculo, tem que haver ali um lado... Eu acho que nós mulheres gostamos de ver os homens brilhar, não é? Não estou dizendo os nossos no geral. Sim. Há ali uma coisa... Ah, olha, está aqui um homem perfeito. Olha que boa ideia que ele teve. Mas também, neste caso, é mais dos amigos. Sim. E as pessoas que nós admiramos. Eu admiro-te. Acho que tu és um... Tens uma cabeça muito à frente. Conheço-te há muitos anos. E há sempre que foste atrás daquilo que tu querias. Era o teatro, era o teatro, era o cinema, era o cinema. Foste sempre surpreendente nas coisas. Ah, o Unas agora está a fazer isto. Ah, o Unas agora está a fazer aquilo. E aqui o Malucosa é propriamente... É o exemplo disso. É o maior dos exemplos. Mas, por exemplo, quando tu fazes uma... Eu não sei que é uma campanha. Hoje tens uma linha de verão das tuas fotografias que tem um objetivo de te mostrar de uma outra maneira ou não. Não sei porque é que começaste, mas aquilo tinha um objetivo por contigo. Tu tem um objetivo. Ok. Eu admirei porque o objetivo foi conseguir. Tu atraíste a minha atenção como... Vamos chamar como... Artista? Não, como seguidora. Ok. Como seguidora. Como mulher. E como amiga. Ok. E também como colega. Entende? Portanto, houve ali um misto de coisas que foi muito... Como é que te chamas no Instagram? És Teresa Guilherme? Ou tens outro nome assim mais... Teresa Guilherme Oficial? Claro. É isso? Oficial? Sou só Teresa Guilherme. Ou só Teresa Guilherme? Só Teresa Guilherme. Espera aí, não sei. Não está disponível. Espera aí. Não estou disponível. Não, espera. Eu pus aqui o Oficial e não devia ter posto. Não, é só Teresa Guilherme. Então não houve ninguém a chegar-se à frente com as coisas que não mantes. Será? Por quê? Não há. Exatamente. És tu. Não há mais ninguém. Estou cá, estou eu. Claro, havia de ter com... E aqui estão as tuas fotos. Sim, senhor. Já aqui iremos. Porque são pedidos da tua vida. Olha, por acaso até apanhas uma fase em que estão aqui mostrados os casamentos. Estão aqui mostrados... Tu estás... A tua vida agora é ir a casamentos. Espera aí. São feiras. Eu não sei muito bem... Eu sei muito por alto aquilo que andas a fazer. Mas eu conto-te. Vais-me contar. Porque eu não estou muito por dentro desta história da Teresa Casamenteira, que é algo que... Ah, a Teresa Casamenteira já conheço. Já vi. Sim, sim, sim. Mas agora está a traduzir-se no quê? Eu comecei por fazer um programa que se chamava A Casamenteira porque me lembrai um dia. Ah, o que é que queres fazer? Eu disse, olha, gostava de invadir casamentos e dar luas de mel. Um bocadinho como os Maruno Five. Não sei se lembras há uns anos atrás. Sim, sim, fizeram essa supera. Não dava as luas de mel, provavelmente, mas tocavam e era engraçado. E aquilo ficou-me na cabeça como uma coisa... um momento giro, um momento divertido para quem faz e para quem está, não é? As pessoas que nos recebem ficam todas satisfeitas de ter a surpresa e eu fiz isso. Comecei a invadir casamentos e as pessoas inscreviam-se, aquilo não era a maluca, não era eu, ah, agora vou lá e pronto. Não. As pessoas inscreviam-se, contavam uma história e nós selecionávamos. Tínhamos de ter a autorização da quinta ou do sítio onde fosse o casamento. Os noivos não sabiam, ninguém sabia e a dada altura, normalmente na sopa, que é antes que nós fazemos. Já estão casadas. Eu aparecia, dava-me a lua de mel e depois ficava ali um bocadinho com eles, não muito tempo, porque as pessoas não ficam muito à vontade com uma pessoa de fora, não é? Sim. Como é da família. Apesar de ser transagredente. Apesar, sim. São queridas, muito queridas, foram sempre muito queridas, mas é uma emoção a entrar num casamento toda a gente... é giro. E depois dar a lua de mel para sítios maravilhosos como para as Maldivas ou para... fosse para onde fosse. E ficar ali, entrevistar os noivos, saber a história da morte deles. Mas isso começou quando? Isso começou... Ah, porque a dada altura as pessoas disseram, ah, não queres fazer uma coisa para o teu site? E o site que funciona já tem... Fiz três anos agora há pouco tempo. Mas aqui é o site. O site. Também se chama... Chama-se Like Tereza. Como é que é? Like... Like Tereza. Tereza. E então, agora, para fazer isso para o site. Mas, entretanto, foi naquela altura, aqui há dois anos e tal, atrás, que no Facebook se pôde começar a publicar vídeos maiorzinhos. Exato. E eu pensei, bem, como o site está todo vocacionado para boas, para dicas de saúde, dicas de... Saiba quais são os exercícios que queimam mais calorias. Exatamente. São coisas docinhas, são coisas... Olha, eu chamo-lhe dicas. Mas, também lá tenho eu a falar com as pessoas normal... É o meu dia-a-dia, é isso que é um site. Então, pensei, bem, por que não usar o Facebook e publicar esta casamenteira, este programa, porque é que deram um programa, esta primeira invasão no Facebook. E publiquei no Facebook. E teve 400 mil pessoas a verem. 400 mil pessoas? É verdade. Eu fico muito impressionada, digo que eu nunca imaginei que as pessoas vissem no Facebook de 30 minutos. Isso é um programa com audiência respeitável na televisão. Muito, muito. Sim, já podia ser mesmo. Então, o que é que aconteceu? Fizemos mais alguns para o Facebook, fomos fazendo, à medida porque isso não criou uma obrigatoriedade, mas aquilo era um programa só do digital. Sim. Só que, depois, acabei por fazer uma rubrica, depois tornou-se mais famoso, não é? Depois fiz uma rubrica no programa da Manhã da TVI. Com a Manuela e com a Cristina. E depois, que era sempre a quarta-feira, era uma rubrica, levava lá várias pessoas. E depois a TVI comprou uma série de programas da casamentária que eu fiz, já maiores, não é? Do que continuo é a mostrá-los no digital. E aí nasceu uma casamentária oficial e digital. E o que é que nasceu também? Uma grande curiosa das feiras de noivas, de todos. Eu nunca imaginei que houvesse 34 mil pessoas a casar em Portugal e tu provavelmente também não. Não faço ideia, também é isso, que há outras tantas a divorciarem-se. Ah, mas isso agora não interessa nada, não é? Não interessa nada. E então, nunca pensei que era um mercado tão grande. Que movimenta milhares de euros, sim. E não estou a falar só dos gestões, mas também, que movimenta tanta gente e tanta gente isolada. Porque é assim, tu até podes ter cinco quintas, quatro quintas, três, o que for, mas, na verdade, és uma família, a maior parte das vezes. As lojas das noivas, muitas vezes, são uma família, vêm já de famílias. As lojas das alianças, a mesma coisa. E para as pessoas se casarem, têm que preencher, do vestido da noiva até à roupa do noivo, até ao buquê, até à decoração, a comida. Tu não imaginas a quantidade de coisas a que os noivos estão sujeitos nas suas decisões. Sujeitos porque querem. Porque querem, porque querem ter aquele dia perfeito. Que eu achei muito entendecedor. Muitos noivos gastaram o seu dinheirinho todo para terem a família e os amigos juntos, naquele dia, e terem uma festa e ser um dia memorável, e não terem dinheiro para dar a lua de mel, para não ser. E eu achava, era assim que eu os escolhia para lhes dar a lua de mel. Mas acho que aquele dia, passei a gostar ainda mais de casamentos. Porquê? Aquele dia é estudado ao milímetro, pela noiva, pelo noivo e pelos pais e por tudo. Aquele dia tem que ser o dia mais feliz da vida deles, de facto. É porque aquele dia tem que ser um dia perfeito. E tudo tem que estar no sonho. As pessoas vestem-se de sonho. Toda a gente se veste no seu melhor. Toda a gente está arranjada no seu melhor. Tudo o que acontece ali é bonito. A comida é boa. Tudo são balões. Tudo é fogo de atrofície. Tudo sou eu. Sim, sim. Tudo sou eu. E é assim que vai ser a minha vida. Exatamente. E é o modo para a vida. Aquilo é o dia em que toda a gente acredita que o amor é para sempre. Duro ou não duro para sempre. Sim. Naquele dia... Eles acreditam. Não. É. Porque aquele dia fica lá. Está parado no tempo. Naquele dia, podes se diferenciar, pode acontecer o que for. Mas aquele dia, aquela alegria, aquela energia ficou ali. E tu fazes parte daquela energia. Tu, neste caso, eu. Apaixonei-me pelos casamentos ainda mais. E fico em saber imensas coisas. Sabes que eu depois vou fundo. Sim, sim, sim. Vou saber tudo. E descobri que a única maneira de juntar todos estes fornecedores seria numa plataforma de casamentos, que existem, outras, não é? Não é uma ideia original, mas esta é a única plataforma de casamentos portuguesas. Como é que se chama? Chama-se acasamenteira.pt. Tudo pegado. Eu não fazia ideia que isto existia. Casamenteira.pt. Ah, a casamenteira.pt. Tudo pegadinho, meus senhores que estão a ouvir. E o que é que acontece aqui? Tu entras. Maravilhoso. Não é maravilhoso. Então, tu vais. Isto aqui são... Estás a ver aqui estes quadradinhos que sou eu a sugerir. Eu gravo lá em vídeo e dou alguns destaques. E vou destacando alguns fornecedores. Hoteis, por aí fora. Sim, tens tudo. E tens também por Braga, por exemplo. Braga Vestidos de Neve. Vais aí. Braga Quintas. Até um portal no fundo. De Lisboa. Sim, sim, sim. É, está dividido por distritos. Eu chamo a pioneiros às pessoas que entraram ao primeiro telefonema que eu fiz. Elas não sabiam nada da plataforma. Claro. Mas só puderam vir para aí dois meses depois, porque ela tem um mês. Sim, sim. E as pessoas apostaram. Portanto, estes são os pioneiros. São os que durante o ano vão aparecer nos cinco primeiros lugares. E depois, entretanto, vão entrando outras pessoas. E coisas realmente muito divertidas. Se perguntar se é um negócio, há de ser um negócio. Por enquanto ainda não é. Não. Porque eu não quero que a plataforma seja tão grande que não haja uma ligação, que eu não controlo, entre aspas, a ligação entre os novos e os fornecedores. Portanto, o que eu vou fazer agora, que acabou a série de feiras. Muitas de nós tivemos, por exemplo, ter stands nas feiras. Um stand. Estar num stand. A dizer, é a casamenta era. E olá. Em todas. Em todas. No stand, depois as pessoas dão-me imensos beijinhos. E depois inscrevem-se. E depois nós damos vestidos. Antes de abrir a plataforma, o que é que a gente fez? Deu um casamento inteiro. Todo ele inteiro. 16 mil euros de casamento. É o que vai... Ainda não se sabe. As pessoas estão a votar na plataforma. Pode ir lá. A qualquer pessoa votar. Estão lá 20 casais de noivos com as suas fotografiazinhas. E é um casamento... Chama-se casamento de sonho. E as pessoas votam no par que elas gostam mais. Que acham mais bonito. Para merecer. Para merecer ganhar. Até ao final deste mês. E depois, no final deste mês, vamos ver qual é o parzinho que ganha. E eles vão ficar com tudo. Os que têm direitos. Tudo. Da aliança à lua de mel. Do local onde vão casar. A paparoca. A tudo e mais. Há uma coisa. Chama-se casamento de sonho. Eu vou te dizer uma coisa, Crença. Diz-me-me. Eu agora vou cortar o barato. O teu barato. Eu percebo que tu falas sobre isto com muito entusiasmo, muita paixão. Mas tu não queres saber porque já és casado. Não, não. Sou casado. Felizmente. Bem casado. Gosto muito da minha mulher. Amamo-nos. Ainda tenho atração sexual para mim. A mulher que é ótimo. Esse ainda... Não, porque se perde. Às vezes perde-se. Sim. É normal o tempo e a rotina. Mas depois isso é uma... Mas uma pessoa... Pessoas imaginativas já nem é tanto assim. Sim, isso é verdade. É o teu caso. Um homem com essa criatividade e a tua mulher também, só não casavas com ela, não é? Mas o meu casamento foi a cena mais franciscana possível e imaginária. Mas se cá foi romântica, não é? Nem por isso. Pá, foi... Eu e a minha mulher, nós decidimos não... Foi um casamento civil. Portanto, civil. Foi lá no... Como é que se chama? No registro. No registro. Só com... Nós éramos obrigados a ter testemunhas. Foi um amigo meu e a companheira do amigo meu. E foi a coisa mais franciscana. Casámos, sim senhor. E nessa noite... Mas não disseste sim, nem nada disso? Tu tens... Eu já não me recordo o que é que a senhora disse. A senhora lá do registro, não é? Não é nada como os padres dizem, não é? Promete. Não é nada disso. Promete amar e não sei o que. Foi uma coisa muito mais técnica. É declaro de marido e mulher. E depois lá racinei. Sim senhor, está feito. Dez-me uma beijoca na tua mulher? Dei-me uma beijoca. Acho que houve ali uma emoçãozinha. Houve um frémito. Houve um frémito. Claro. Mas eu acho que mesmo nessa noite eu tinha de estar a trabalhar. Eu acho que passei lua de mel. Isto é triste dizer isto. A passaste a noite núpcias, é isso? A noite núpcias, não é? A noite núpcias. A trabalhar. Porque eu estava a fazer um filme na altura que era Os Imortais. Com o Nicola O'Brien, inclusive. Sim, é verdade. Portanto, foi uma coisa muito... É pá, franciscana, é palavra é esta. Mas pera, pera, mas quando é que decidiram casar? Estavam lá na cozinha e diziam... Olha, isso é já que foi-se casar. Foi um... Nós já... Eu vou-te dizer que eu acredito... Eu acredito em instituição de casamento. Completamente. E eu sou casado há 15 anos. Acho que é importante o casamento enquanto cerimónia pública. Neste caso foi muito pouco pública, porque foi quase à porta fechada. Mas é uma demonstração para a sociedade que estas duas pessoas, neste momento, formam uma... Isto é pouco romântico dizer isto, mas uma sociedade, uma entidade, são um só. Eu acho isso bonito. Não acho. E é um compromisso. É um compromisso... Perante os outros. Perante os outros. Perante nós próprios. E perante o próximo. Isto é tudo muito bonito. Ah, nós não precisamos. Não. Não estás com realmente comprometida. A partir do momento em que não estás casado, não há um compromisso... Muda muita coisa. Muda muita coisa. Eu também me casei. Há da altura, na minha vida, sempre a dizer que não me ia casar, acabei por me casar. Também tive um casamento... Eu estava em Las Vegas, portanto, na Little White Chapel, o mais que... O Elvis Presley? O Elvis Presley? Alguém vestido de Elvis Presley? Não, não. Estava vestido normal porque a gente não quis. Mas casei-me à meia-noite e foi muito divertido. E não estava ninguém aí. E nem é preciso testemunhas. Sim. Portanto, e depois é que se... Mas é um casamento verdadeiro mesmo. Tem validade. Tem validade. Sim. Desde que o restar depois quando chegas à tua terra. E porquê que te casaste? Por isso também? Porque... Não por isso sim. Porque achámos que era uma... Tínhamos que dizer publicamente, se calhar, um ou outro. Exato. Que aquilo na nossa, naquela altura, era para toda a vida. Sim. E que... E aquele momento existiu. E eu continuo muito amiga dos meus maridos. Tu conheces, aliás? Sim. Muito bem. E foi um momento que marcou a minha vida. Foi um momento bonito. Se podia ter sido com um casamento com 300 pessoas e uma... E um vestido de noiva e isso... Podia. Sim. Assim também foi romântico. Poupavas dinheiro. Poupavas dinheiro. Se calhar foi uma boa. Fomos viajar. Ficámos há imenso tempo. Que há pessoas a gastarem mesmo muito dinheiro. Gasta-se muito dinheiro. Qual é que será uma média no casamento? Eu não. Tu serás a melhor pessoa neste momento a falar. Eu sei, mas eu não vou dizer. A sério? A sério. Porque cada um gasta aquilo que pode, não é? E se eu disser que um casamento mesmo à sério e a gostar não sei o quê, há pessoas que estão a ouvir. A minha não é a sério, o meu não é a sério. Não dá. Mas acontece. Os pais ajudam muito. Eu, um dia, no meu casamento, aconteceu uma coisa genial. O dono da Quinta, que eu não conhecia, quando nós íamos lá fazer um programa, na verdade era um programa que era para a televisão, decidiu melhorar um pouco aquele casamento. E sem grandes... Deve ter pedido a autorização, obviamente, mas pronto. Acrescentou o fogo de artifício, águas que dançam. É o já agora. Águas que dançam. O bolo era mais não sei o quê. Tinha uma banda e não sei. Tinha tudo e mais alguma coisa. E o pai da Noiva, de fazer coisa, vinha ao pé de mim e disse. Oh, dona Tereza, não acha que a minha filha, no fim do casamento, me vai pedir muito mais dinheiro? Portanto, era o pai que estava a pagar. Eu sempre lhe explicar. Não, eu vou lhe explicar. É que o senhor, que é a dona da Quinta, ele veio o dia nisto. O senhor, a dona da Quinta, decidiu para mostrar na televisão, por aqui as coisas todas que ele tem para oferecer. Sim, claro. E a sua filha até estava a beneficiar disso. Mas isto é um acaso. Foi uma vez que aconteceu, não é assim, habitualmente. Daí, um bocadinho, vinha ao senhor. Oh, dona Tereza, Tereza. Tereza, Tereza, Tereza. É assim. Tornou-se porque era o pai que estava a ajudar. A bancar, sim. Às vezes são os avós. Às vezes são todos reunidos. Portanto, acaba por ter um investimento familiar naquele momento e realizas o sonho de várias pessoas, não é só do Noiva e da Noiva. A Noiva, sim, porque está vestida de princesa e é a menina do dia, não é? Dia do sonho, sim. Mas a família toda também. Concretizei o meu sonho de ver a minha netinha casada, ou o meu filho, a minha filha. Eu não quero dizer, eu não quero dizer desagradável, mas eu não acho, eu de facto não acho piada nenhuma. Percebo. Não gostas de ir a casamentos? É uma festa, não é? É uma festa, é uma festa, é uma festa. Acho que em nenhum sítio é mais celebração do que ali. É uma festa que é uma celebração. E celebrar é uma coisa boa que devemos fazer a toda hora, não é? Mas acho que às vezes as pessoas deixam-se levar, às vezes é uma feira de vaidades. E o que aqui se interessa agora? E o que aqui se interessa, sim. Olha, vamos fechar este tema, porque tem aqui um problema, tem aqui uma mulher que eu posso falar contigo sobretudo, porque tu és fascinante na conversa, tu és uma conversadora, é impossível não ficar deleitado. Deleitado. Posso encerrar só esta? Então, o que eu ia dizer é que, noivinhos, faz favor de irem à casamenteira.pt e inscreverem-se e verem que lá têm as soluções de todas. Porque eu estou a falar da plataforma de Coenstintes Herb, não só porque ela só tem um mês, mas porque de facto eu acho que aquilo é uma boa solução. E o que eu vou fazer agora é, vou às quintas e vou gravar e vou fazer entrevistas e vou mostrar e vou aproximar os fornecedores e os nevos o mais possível, para eu me divertir. E tu não imaginas os sítios lindos de Portugal que eu tenho descoberto. E pronto, é isto que eu tenho para dizer e aí votem lá nos nevinhos para ver qual é que se ganham os de Lisboa, os da Vila Nova de Gaia, os do Algarve, de onde é que vão ganhar, que eu estou doida para saber. Portanto, isto é uma, tem sido onde eu tenho passado uma boa parte do meu verão. Estão aqui as fotografias, olha aqui. Estão. Em quem é que tu votavas? Vá lá. Assim de repente? Sim. Epá, se bem que, mas com critérios. Era assim, o que nós pedimos foi. Qual é que é o critério? Fotografia amorosa. 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 Que mostrasse a entrega dos noivos um ao outro. Amorosa. Gosto desta, por acaso. Eu também gosto. Eu também gosto. Eu também gosto. É que eles estão muito apaixonados, não é? Muito apaixonados. Sente-se aqui muito amor. E não tem nenhum artifício. Ou seja, não sabes onde é que eles são. É, são só eles. São os caros. São os caros. É o que interessa. Não interessa onde estamos. E ela não está maquiada. Exato. Mas todos os noivos aqui tiveram muito cuidado em mandar fotografias simples. Esse aí, aí no canto, estão no casamento de outra pessoa qualquer, porque é que estão mais produzidos. Mas, e acharam que a fotografia bonita aí é. Mas tivemos milhares de inscrições. Não imaginas a dificuldade que foi chegar. Bom, isto não foi nada combinado. Estamos aqui num momento de promoção ao projeto da Tereza. Não foi nada combinado. Não é promoção sem ser promoção. É uma divulgação. Porque é novinha. Exato. Mas, Tereza. Sim. Há tanta coisa que temos que conversar. E há muitas perguntas para ti. Eu não sei se vou conseguir dizê-las todas. Tens que me deixar falar do outro projeto, faz favor. Não, lá iremos. Bom. Lá iremos. Lá iremos. E também temos falado de uma coisa que tu falaste. Já agora, vamos já criar aqui o caos. Já aqui o caos. Houve qualquer coisa que nós fizemos que eu deixei, não é traumatizada, mas correu mal. O que é que era? O que é que foi? O Cabaré da Coxa. O que é que aconteceu no Cabaré da Coxa? Que eu já não me lembro. Estávamos que o Cabaré da Coxa vai voltar. Mas eu não vou lá. O que é que eu te fiz no Cabaré da Coxa? Foi assim. O Cabaré da Coxa vai voltar. 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 Obrigado.